Vem me mamar Vem me mamar Vem me mamar Essa sua boquinha malandra Essa linguinha sacana Querendo me atacar Me olha no olho mulher Eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim Desce no talentim E pode começar Vem me mamar Vem me mamar Vem me mamar Vem me mamar Essa sua boquinha malandra Essa linguinha sacana Querendo me atacar Me olha no olho mulher Eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim Desce no talentim E pode começar Vem me mamar 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 Obrigado.